Marco Beggas e beggas queimando de novo Fogo na neurose, fogo no bobo Tudo, 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 tudo de novo Fazendo dinheiro, fabrico de novo Beggas e beggas queimando de novo Fogo na neurose, fogo no bobo Tudo, 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 tudo de novo Fazendo dinheiro, fabrico de novo Fogo na neurose, fogo no bobo Faz dinheiro, meu bolso é ingrato Ele sempre quer mais dinheiro, 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 dinheiro de novo O bolso guloso, dinheiro, dinheiro, dinheiro de novo O bolso guloso Encomenda e entrega por tenebroso Plug vazio na porta, nerd Tudo na pressa, fome da pressa Desprevenido, ele anda com a peça Se não tem lucro, tem nome, desperta Mente, tu corre, arruma, mente, descreve Não paro, não paro, não paro, não durmo Não paro, não paro, não paro, não paro, só fumo É o lucro do lucro rodando nas ruas É, lucro rodando nas bolsas de Mac Ela rebola e agacha Ela me pede, me mata Prazer não sou padre, mas criamos religiões Porta no bazuca e cifrões Porta no bazuca e cifrões Problema é que eu mato e eu sempre fumando maconha É, preocupa com nada, agora tá muito mais que lousa Eu não entendi que eu não falo onde eu vou Ela não entendi que eu não falo quanto lucro Pega essa puta, suborda e lixo A vida é isso, moleque, suborda, suborda Moleque lixo, chamante no pulso, um pouco esquecido Eu falo, eu falo pra eles, eu falo pra eles Deixa um recado pra eles, mas nunca vai parar Nós é firma no plano, deixa eles tão chão Slime, slime, se movem merda num Slime, slime, doi pra ver o locano Slime, 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 slime Vem inimigo, não, não tô cá pegaram Slime, slime, se movem merda num Slime, slime, doi pra ver o locano Slime, slime, slime Vem inimigo, não, não tô cá pegaram Animais sempre criados na jungle Animais sempre soltando e pano Animais sempre estugrando, nocrando, nocrando Nocrando, fumando, fumando Pagabundo sempre adando no pano Pagabundo rodar sempre guardando Fumando, fumando, furando a camada de ozônio Jogando, jogando, jogando Beggas e becks queimando de novo Fogo na neurose, fogo no bolo Tudo de novo, fazendo dinheiro Eu fabrico de novo Beggas e becks queimando de novo Fogo na neurose, fogo no bolo Tudo, 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 tudo de novo Fazendo dinheiro, fabrico de novo Fogo no bolo Faz dinheiro, homem Meu almoço é ingrato Ele sempre quer mais dinheiro Dinheiro, dinheiro, dinheiro Dinheiro no bolo Dinheiro, dinheiro, dinheiro de novo Fogo no bolo Caiu Dinheiro Dinheiro O que é isso?